A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, eu sou o pastor Jean, da Igreja do Nazareno, e trago para você hoje uma palavra de Deus para o teu coração. Essa palavra está descrita em Daniel, capítulo 6, versos 1 e 2. Acompanhe comigo esta leitura. E pareceu bem Adário constituir sobre o reino cento e vinte príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano algum. Meu irmão, a palavra que eu trago de Deus para a tua vida é marcas de um vencedor. Quais são as marcas de um vencedor? Deus nos chama à vitória. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 37, que nós somos mais que vencedores. Muitas vezes somos chamados à vitória, mas vivemos vida de derrotado. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a vitória é determinada por aquilo que está ao nosso redor, favores, benefícios. Mas a palavra de Deus nos mostra ao contrário. A verdadeira vitória começa dentro de nós. Vitória vem do nosso interior para o nosso exterior. Olha o que acontece nesse texto. A Bíblia fala um pouco sobre a história de Daniel, que foi colocado como presidente na época do rei Dário. Daniel não tinha tudo a seu favor. Talvez você fique pensando, poxa, mas ele era um presidente. Mas nem sempre foi assim na vida de Daniel. Para você ter uma ideia, ele era um prisioneiro. A Bíblia diz que ainda na adolescência ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas na época do rei Nabucodonosor, ele também se sobrepujou aos demais líderes. Na época do seu filho Belsazar, também ele foi um dos melhores. E de novo, Daniel, no reinado de Dário, estava alcançando posições de vitória. Quais são então as marcas que nós podemos encontrar na vida de Daniel de um vencedor? A primeira delas, anote aí no seu caderninho. A primeira marca de um vencedor é Espírito de Excelência. É o que diz o versículo 3. Meu irmão, se você quer ser um vencedor, você precisa desenvolver a excelência na sua vida. Precisa desenvolver a capacidade de fazer as coisas com excelência. O que é fazer com excelência? É fazer o melhor. É fazer o melhor que você pode com o que tem em mãos. É fazer de todo o coração, como diz a Sagrada Escritura em Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Porque do Senhor recebeis a recompensa. Meu irmão, às vezes nós não somos vencedores, porque nós fazemos de qualquer jeito. Às vezes no trabalho fazemos as coisas de qualquer jeito. Às vezes o nosso chefe pede para fazer alguma coisa e você faz de qualquer maneira. Às vezes chega atrasado no trabalho. Às vezes o pastor pede para você fazer alguma coisa e você faz de qualquer maneira. Não vai conseguir ser um vencedor. Vencedor é aquele que faz as coisas com excelência. Como é bom andar perto de pessoas, rodeado de pessoas que fazem as coisas com excelência. Que fazem o melhor, que se dedicam, que fazem de todo o coração. Ah, como é maravilhoso. Às vezes nem é perfeito, mas é com excelência. E aquilo que é feito com excelência agrada o coração de Deus. Segunda marca de um vencedor nós encontramos no versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel. Meu irmão, se você quer ser um vencedor, não basta fazer as coisas com excelência. Você precisa aprender a ser fiel. Ser fiel é permanecer compromissado até o fim. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão, permaneça compromissado. Se Deus te colocou uma família, permaneça compromissado. Seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus filhos, seja fiel ao seu cônjuge. Se Deus te colocou numa igreja, seja fiel a esta igreja. Se Deus te colocou numa corporação, numa empresa, seja fiel. Tem pessoas que não são vencedoras, às vezes até são talentosas. Tem muitos talentos, mas não vivem uma vida de vencedor. Por quê? Porque não são fiéis. Porque não permanecem compromissados. Quem é fiel é perseverante. Quem é fiel tem sempre compromisso. Marcas de um vencedor são Espírito de excelência e fidelidade. Se você desenvolver uma vida de excelência, se você fizer as coisas com fidelidade, certamente as bênçãos do Senhor te alcançarão e você será feliz e próspero nessa terra a qual Deus tem te colocado. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe.